E aí galera do YouTube, beleza, aqui é o meu relô, e eu tô aqui com um amigo E vamos lá né, deixa eu ler aqui, a porta deixa a sala enterrou, por favor não sai Eu vou ver se a mãe tem cheio pra me prestar, vou pegar e vou dormir, o meu, a minha esquina é pobre, eu não vou fazer check point porque da última vez a gente sentou fazer o vídeo e estragou, e aí moça é assim, eu vou ver se a mãe, se a mãe tem que me prestar, Galera eu vou dar um corte porque eu não tô conseguindo pular, não, ele tá lá na frente, não vou dar corte nenhum, eu consegui pular, não vou pegar check point, pera aí Mano eu tô passando diretamente, eu só queria não ver a culpa não, então tá bom Vamos lá galera, eu tenho que filmar tudo, eu não vou ter que passar a culpa, estão vendo? Não, nessa flechinha, e a gente tá num mapa de programa, vou deixar o link na descrição Ai Karis, eu tava morrendo, eu não tô de boca Quase que eu caio, chaco point Mudra, mamia, o ácido su�ó toda a vida Uou, 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 o ácido não,oping naquele ventilador, mamães Eu me esperei, me esperei com um banco de check point dele, de fixar. Beleza, eu te espero. Tô te esperando na tubulação. Um pouquinho depois do ventilador. Vou dar um corte até ele chegar, galera. Tá me vendo? Pronto, galera. Já chegou, foi um corte super rápido, né? Você vem ter um pause, cara. Eu tinha que ir em pause por um segundo. Eu vou dar quando ele já te cheguei. Eu vi que você deu check point. Ai, 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 ai. Ai, pera, eu tenho que dar esse check point. Pronto, preciso check point. Deixa eu ver a minha câmera aqui. Acabei de fazer mais o check point. Eu sou um fogo. Ah, não, não, não. O ácido. O ácido me pegou. É que é meio difícil usar e filmar ao mesmo tempo. Pulei! Pulei! Não! Dá empresta aqui que agora eu vou gravar. Eu quero mostrar o meu skin. Não precisa, eles jogaram os seus filhos. Que malvado! Não tem! Não! Peguei no ácido! Galera, eu vou dar um corte. Vou dar um corte. Então galera, voltei. É que eu caí lá e tudo. Mas vamos lá. Dica, siga-nos. Policiais otários, que nem me pegam. Pique seus otários. Consegui, consegui, consegui. Beleza. Mano, deixa aqui nas torres, amor. Siga a luz, siga a luz, siga a luz. Eu acho que eu não peguei esse checkpoint aqui. Não. Pega, eu acho que eu peguei isso. Mano, você tá lendo tudo que aparece? Não. Não. Não, não. Apareceu ali. Dica, siga a luz. É por aqui, vem. Aqui, ó. Você joga aqui. Ahhhh. Que raiva. Nossa. Mano, por que eu bato levando pra você? Não, olha. É que daí vai ficar muito adiantado. O bom daquele era quanto? Consegui. Tá, mas agora você tem que pular dinamite. Galera, vou ter que pular dinamite. Que maldita. Cara, você nem tá na pior parte. Eu tô nadando no esgoto. Tá nadando no esgoto? Que nojo. É. Não, gente. Água de pipi. Não, gente. Uou. Eu nunca vou ter essa. Não toque nas TNTs. Não, não. Agora você tem que fugir pelo esgoto. Cara, mas o esgoto tá tancado aqui. Sim, tá. Tem outro onde tá os prisioneiros. Tem outro. Ali, ó. Fuja pelo esgoto. Ah. Mano, devia estar aparecendo. Ah, não, não, não. Eu não fico, fico. Cara, explica isso lá. Lá embaixo tem água. Olha, galera. Fuja pelo esgoto. Olha que maneiro. Eles compraram isso na loja. Monsos gigantes na prisão. Nossa, que realista. Ô, espere isso aí. Beleza. Eu tô no esgoto, galera. Esperem no esgoto. Vem respawn pra eu aparecer um pouco nesse vídeo, né, cara? Ah, beleza. Tá. Cara, mas eu tenho que ficar pulando daí. Olha. Chega aí, chega aí. Beleza. Tá por aqui, ó. Vem. Nossa, já tá lá pra frente. Galera, fui mal. Nem clamei ele. Mas olha ele ali. Cês viram ele. Cara, eu tô batendo na minha cabeça. Eu sei. Prova. Vai pergulhando, né? Sim. Tá dando lag. Tá dando lag aqui, cara. Cê tá todo travado. Tipo assim, olha aqui, ó. Eu tô ligado, mano. Da última vez que a gente tentou gravar, aconteceu isso, né? Seu celular parou de gravar. Uhum. Desce aqui, desce aqui. Aqui onde eu tô. Tô indo, mano. Tem... Aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. Do lado de uma ilha? Não. Ah, deixa pra lá. Vamos. Por onde que é? Procura uma setinha. Uma setinha. Procurar uma setinha. Vai pra aquela ilha onde a gente saiu do esgoto. Pronto. Deixa só eu procurar aqui uma setinha. É na ilha que eu tô, cara. Eu acho que cê mudou de ilha. Sabe por onde a gente saiu? Ah, eu sei. Eu tô te vendo. Ah, vem, 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 vem. Eu tô indo, ó. Ah, eu vi. Ah, é feito assim como as pessoas normais fazem. Não como os profissionais fazem. Uou! Tava pertinho de me acertar o bagulhinho. Nossa, galera. Olha o pouco desse vídeo, tá. Cadê você? Ah, eu tô te vendo. E aí, mano? Beleza? Vai ter que não te bater. Ai, que droga. Vamos embora, logo. Ai, deixa só. Tem que ficar virando a câmera. Ó. Pega um carro e fuja pela estrada. Corra. Não deixe que eles te vejam. Beleza. E se eles me veem, acontece o quê? Nada. Eles são pixels. Eu peguei um aqui bem legal. Olha aqui. Olha aqui. Legal. Ó, tem um vermelho aqui. Tem um monte bem legal. Tchau. Dá um gostei apareceu ali. Calma aí, mas esse vídeo nem acabou. A quase não acabou. É, mas apareceu. Dá um gostei. Aqui. Eu sei. Eu achei o caminho legal. Ele tá parado ali. Olha, tem um turiste parado ali. Tá vendo? Me ajuda a achar o lugar. Pode se separar aí. Eu boto nessa estrada. Eu boto nessa estrada. Eu boto. Sai fogo. Cai no mar. Ele caiu. Então galera. Eu acho que é esse o vídeo. Eu acho que... Eu acho que... Tá. Então galera. Eu acho que o vídeo acaba... Não. Não. Não acaba não. Entrando no lugar. Cheio de treco de guerra. Tem doidão. E eu ainda tô tentando achar um fim. Sabe o que essa fase tem fim, Pia? Eu não sei, mas esse vídeo tem fim. Falou galera. Até o próximo vídeo. Falou. A gente vai fazer a parte 2. É. Falou. E até. No mapa 2. Falou. Luão vazando. É. É. É.